Sobre essa parte do sangue, Matheus, tem muita gente que ainda é bem resistente quanto a isso, né? E tem gente que você vai falar, não na Kimbanda, que você não quer ir na Kimbanda, mas eu já ouvi falar em umbanda, em até algum tipo de trabalho, assim, que muita gente usa mel, por exemplo, como forma ali de... como se fosse o EG, né? O sangue, de fato. Mel, tem mais alguma coisa que o pessoal usa, não é? Eu já vi muita gente usando sumo de erva também, que falam que é o sangue verde, né? E, de fato, o sangue verde é muito utilizado, o mel também é muito utilizado em diversos e diversos trabalhos, né? Um elemento muito quente, o mel, então ele é muito utilizado como condução, como atrativo, como uma movimentação um pouco mais rápida, tá? Só que não vejo substituição alguma pra menga, não vejo, cara, pro sangue, não vejo. Ah, mas é algo feito de forma banalizada? Nem um pouco, né? Existem formas e formas de se fazer ali aquele sacrifício animal, de fazer aquele sacro ofício, né? Que é um ofício sagrado e pra que não seja algo doloroso pro animal, a gente não tá fazendo uma chacina ali, porra. A gente tá fazendo dentro de um trabalho espiritual, então tem que ser algo feito com respeito. E pegando o gancho anterior que a gente tava falando de parte energética, né? Como que eu vou fazer, por exemplo, um trabalho atrativo de prosperidade pra vida de uma pessoa? E na hora que eu vou fazer o sacrifício, a emolação ali daquele animal, o bicho tá todo com medo, o bicho tá se tremendo, sofrendo. Aquela energia, queira ou não, ela vai ser impregnada no trabalho. É transmitida. É transmitida, cara. É transmitida a minha energia, a energia daquele animal, a energia que compõe o ambiente de trabalho que você está fazendo, né? As pessoas que você convidou pra fazer parte daquele ritual, é tudo muito importante, né? Não é só fazer um padezinho quente ali, cortar o pescoço numa galinha que pronto, plim, 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 a vida vai andar. Não, tem tudo por detrás, né? E essa parte de sangue é sempre um tabu gigantesco, né? Até pra mim, cara, eu não posso ser hipócrita ao ponto de falar, nossa, pra mim foi a coisa mais tranquila. Não foi. Não foi. Eu tinha, assim, aquele... Fala, caralho, mano. Ai, que é agora, né? É porque a gente que tá aqui em São Paulo, na capital... Não tá totalmente acostumado. A gente não tá acostumado, por exemplo, com uma pessoa que mora no interior, que tá acostumado com um abate de animal ali. Pô, pra mim, ver um abate de animal, pô, eu ia sentir pra caramba. Esse é um, tipo, um negócio que... É, mas é uma... E é uma puta hipocrisia, porque, pô, a gente come carne pra caramba, que é banalizado pra caramba a morte daquele animal. Isso é verdade. Né? Até, até... A carne que a gente come é mais banalizada a forma de... Cara, vocês já viram como é feito a forma de abate. No frigorífico, né? É que eu parei. Essa carne que a gente come, e a emoção, a energia que o animal passou pra ela também? Pô, eu vejo muito, por exemplo... Você falou o negócio do churrasco aquela hora, eu esqueci de falar. Você falou, ah, trazer 10 reais, o churrasco vai ser uma merda. Depende, se cada pessoa trouxer 10 reais, se for 100 pessoas e for 99 veganos... É verdade. É, mas aí você vai ver... Você vai ver... Nossa, eu não sei se você conseguir pensar nisso, juro. Não, eles vão querer fazer espetinho de cebola, pimentão... Faz, foda-se. E tomate. Você pensa que 10 reais vai dar? Não tem como não, cara. É muito mais barata a cebola do que a porra da carne. Isso tá super caro, mas não. É, então... A gente vê ali, por exemplo, no final do ano, chegando no final do ano, no Natal, no Réveillon, o cara bota um puta porcão, um peru, um frango assado lá em semana mesmo e todo mundo... Isso é uma cerimônia, você sabe. É uma cerimônia. É uma parte ritualística. Não é à toa, né? Não é à toa, né? É uma parte ritualística. Que se coloca ali, vamos supor, vai, um chester na mesa, você vai colocar um corpo na mesa. É um bicho morto. Aquilo aí é que ainda não é... É um culto. É um ritual. É um ritual. É um ritual que é feito por essa religião. E assim, é uma desconstrução bem complexa de ser feita. Eu não posso falar aqui pra você que não. É a coisa mais tranquila de se fazer no mundo. É você desconstruir tudo isso que culturalmente a gente tem. É normal, porra. Quem que gosta de ver a primeira vez ali cortar o bicho de um galo? Não é tranquilo. Não é tranquilo. Até existem animais que são um pouco mais complexos. Que eles fazem mais barulho. A gente tem ali os cabritos. Berra, cara. Que parece gente. Porco. Puta que pariu, cara. O bichinho que berra, velho. É pior do que gente. Eles gritam muito mais alto. Mas existem formas e formas de serem feitos. Encanta ele, né? Existem formas e formas de serem feitos. Você tem rituais ali que você cuida da energia daquele animal. Pô, já vi? Já vi sacrifício animal que o cara não encosta no bicho, velho. Que ali, através da energia impregnada, das frases ditas, do encantamento ali que você tá fazendo com aquele animal. Acabou, velho. O bicho morre sem sentir nada. E sem encostar uma lâmina de faca perto dele. O bicho vai abaixando, vai abaixando. Abaixa, 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 abaixa. Deita no chão. Pronto. Encosta nele lá pra você ver se ele tem vida. Nossa. É, o encantamento. Tem muito disso. Tem muito disso. Tem muito. A primeira vez que você vê, você... Eita porra. Como é que pôde isso aí, cara? Eu já vi de bode e de boi. Já vi... É, de boi. De boi eu vi encantando o animal onde ele fica de joelho. Coloca a cabeça no chão. De cabrito já vi matar o animal. De galo já vi matar o animal. Sem encostar. É, mas assim, por exemplo, é uma... Eu não entendo. É uma seleção de animais específicos ou são todos animais? Não, é assim. A gente tem... Pra cada tipo de ritual, se utiliza um determinado tipo de animal. Então, um galo serve pra tal coisa, um pré-á serve pra tal coisa, um boi serve pra tal coisa. E a gente tem que se atentar, obviamente, com as leis locais que a gente vive, né? Por exemplo, existem animais que você não pode sacrificar. Entendi. Por exemplo, um gato. Não pode. Tá na lei. Então, a gente não vai... Isso sempre me pegou muito, assim, o gato, sabe? Porque, querendo ou não, é lógico que é uma hipocrisia também, né? É. De certa forma, mas é porque, querendo ou não, são animais que a gente maternaliza muito, né? Então, essa parte de pets, né? De animais que são considerados pets, a gente não faz esse tipo de sacrifício. Ah, mas tem por aí afora, Matheus? Tem? Tem. Existe? Eu acho que tem. Existe até de gente, pô. Se eu olhar aqui pra você e falar, não, isso daí não existe. Nunca mataram um gato pra enxergar pombagira. Vai pro caralho, a gente sabe que já fizeram. Só que tem que ser tomado um cuidado muito grande quando vai se falar desses assuntos, porque são assuntos que... Ferem a lei, de fato. Ferem a lei. E, além disso, os bonitinhos aí da internet... Eu não quero mais uma daquelas, não. Não, vai pro cacete. Eu não quero mais uma daqueles cortes, não, que... Já viu, né? Mas... Mas existe mesmo, né? Existe, né? Mas ali, dentro da própria ritualística de, por exemplo, galo e frango carijó, existe uma diferenciação gigante. Gigante, cabrita e bode, gigante. A diferença é muito grande. Porco, pato, isso aqui, tudo. Pavão. Pavão. Existem diversos animais com diversas finalidades. E tudo vai também da forma de sacrificar, do tipo de trabalho que você tá fazendo. Não é nada banalizado e nem... Ah, não. Hoje, quero matar um porco. Não, foda-se o que você quer. Tem que fazer um negócio de acordo como é necessário, né? Com a energia que eu quero, com aquilo que eu preciso. A gente vai sempre direcionando com elementos, com a energia, com o material, com os animais. Tudo de forma 100% direcionada. Não, foda-se o que eu quero, com o material. Não, foda-se o que você é melhor.